Eu vou te explicar hoje por que você já está reprovado num concurso militar que você quer passar esse ano. Seja Elieza, AFA, IFON, IPCAR, você já reprovou e eu vou te explicar o porquê. Quando você assume o desafio de ser aprovado num concurso militar, você decidiu competir com os melhores do Brasil, da sua idade. É simples assim. Como eu não canso de repetir aqui, o concurso militar tem um prazo de validade para você conseguir realizar o seu sonho. É o famoso limite de idade. A grande maioria deles tem um limite de idade que é muito precoce. No máximo 24 anos, certo? Preste muita atenção. Você vai reprovar esse ano porque você ainda não entendeu o grau de seriedade com que você deveria estar estudando. Você vai reprovar também porque você não procurou o melhor material possível para você. Além disso, tem um terceiro motivo, que é você passar mais tempo da sua vida pensando em passar do que buscando passar. É isso mesmo. Eu sei que você quer muito. Eu sei disso. Tenho certeza que você é apaixonado pela carreira militar. Eu sei que você é apaixonado pela carreira militar e quer muito estar lá dentro. Você provavelmente quer mais do que muitas pessoas que vão entrar. Porque foi isso que aconteceu comigo. Eu nem queria tanto assim. Mas eu estudava muito mais do que todo mundo. Não era o meu sonho ser militar. Era uma necessidade. Eu queria usar aquilo de trampolim para ir atrás de outras coisas que eram os meus sonhos. Porém, eu estudei mais do que todo mundo que sonhava. Eu roubei a vaga de muita gente como você, que tem o sonho de ser militar, mas que não estuda. Isso é um absurdo. O exército está cheio de pessoas que não querem ser militar, mas estudaram muito mais do que aquelas que queriam. Sabe por quê? Eu não perdi meu tempo vendo vídeozinho motivacional. Eu não perdi meu tempo vendo podcast um atrás do outro. O YouTube vai te reprovar, cara. Você senta para assistir um vídeo no YouTube, um corte de um podcast, um vídeo engraçado, um vídeo maneiro. Você acorda duas horas depois sem saber o porquê você ainda está ali. Desde o primeiro momento que você sentou para ver um vídeo no YouTube, você sabia que tinha que estudar. Duas horas, três horas depois, você se pergunta, cara, o que eu ainda estou fazendo aqui? E não é só no começo e no final. Durante todo esse período, você esteve se perguntando e se cobrando que deveria estar estudando. Mas você não foi estudar, você procrastinou. E é por isso que você vai reprovar. Você ainda não tem o que é necessário para ser aprovado em um concurso esse ano. Depois desse vídeo meu que você está vendo, você vai ver ali no cantinho, com corte do podcast, você vai ver isso, vai ver aquilo, e vai lá assistir. É isso que você é. Você é uma pessoa reprovada desde o começo do ano. Ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de mudar. Eu tenho que te contar isso. Se você agora decidir, cara, eu vou estudar. E não é amanhã, não. Eu vou estudar agora. Eu vou dar o meu gás. Eu vou vibrar. Eu vou, porra, meu irmão, ensandecer. Você é capaz de passar ainda esse ano. Seja para a ESA, a SpaceX, a FIFON, não interessa. Você é capaz de passar esse ano. Ai, graças a Deus. Mas você vai ter que entender o grau de seriedade que um concurso militar exige. O seu tempo está acabando e as vagas são limitadas. Beleza? Então, a partir de hoje, encare isso com a seriedade que você precisa encarar. Pare de procrastinar. Procure os melhores recursos possíveis. Procure ajuda de quem entende. Vai lá, manda pergunta para mim no Instagram se precisar que eu vou te ajudar. Está com dúvida? Vai lá, manda para mim que eu te explico sobre carreira, sobre estudo, sobre tudo isso. Beleza? Conta comigo daqui até a sua aprovação. Eu não quero ver você reprovado. Hoje você está. Espero que no dia da sua prova você não esteja. Se inscreve no canal, curte, comente, compartilhe aí. Até a próxima.